Aqui tem uns detalhes. Posso apagar aqui? Agora, em matemática, não dá para o cara falar que é fácil, porque não é verdade. Em matemática não é fácil. E, em geral, quem sabe matemática se dá bem. Vamos fazer uma questão número dois? Que é uma questão muito fácil. É uma questão que depende só de treino. Talvez, se a gente não está fazendo os modemus, tenha um pouco de sofrimento para fazer. Mas, quem faz o modemus, lembra perfeitamente que eu fiz isso aqui em aula. Lá na aula de Jiruaia eu fiz, lembra? Na aula de Jiruaia eu fiz sim. Eu vou dar, você não quer. Jiruaia. Hã? Nova exemplo. Nova exemplo. É, faltou uma nova exemplo. Então, vamos resolver essa questão aqui, que é uma questão fácil. Primeira coisa. Toda vez que eu tiver uma... Isso é uma inequação, tá? Tem pouca diferença de uma inequação para uma equação. Uma equação é uma igualdade. Uma inequação é uma desigualdade. O que é uma desigualdade? É quando você tem maior, menor, maior, igual, maior, igual. Certo? Existe sim. Esse símbolo aqui chama igual. Quando não é igual, você tem um desigual. Desigual não é diferente. Desigual maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Certo? Então, isso aqui é quando você tem... Isso aqui é uma desigualdade. Quando você tem isso aqui, isso é uma igualdade. Uma expressão que tem igualdade é chamada de equação. E uma expressão que tem desigualdade é chamada de inequação. Da mesma forma que existe equação no segundo grau, existe inequação no segundo grau. Existe esquema de inequação, só que é muito mais difícil. Tá? Tanto que você aprende isso mais no ensino médio de inequação. Eu estou dando a aula do primeiro ano de inequação. Na causa da desigualdade online de inequação, eu erravo a outra conta, porque eu não sou 70 anos quando eu vou multiplicar, quando eu vou multiplicar, quando eu vou multiplicar menos um. Não é isso. Isso. Na inequação tem uma diferença só na hora de multiplicar menos um. Vai ser igualzinha em equação, tá? Se fosse uma equação, só mudaria na hora de multiplicar menos um. Primeira coisa, toda vez que eu tiver essa ação, seja equação ou inequação, eu vou reproduzir um denominador comum. A minha dica, vou pedir o denominador no mesmo lugar que tiver, por causa desse menos ali que vai balançar a cabeça das pessoas. Qual que é o número que reduz 2, 3 e 5? Qual que é o mínimo de 2, 3 e 5? São números primos, né? Então, só multiplicar. Quanto que é o mínimo, então? 30. 30 dividido por 2, 15. Aí resisto a tentação de colocar direto. Quem é o mínimo de 15, x mais 45. E ó, enrola muito. Por quê? 30 por 3, 10. 30 por 5, 6. Por que, Cláudio, se enrola muito? Tá vendo esse menos aqui? Esse menos vai alterar esse sinal aqui. Se eu fizer direto, se eu fizer direto, se eu fizer direto, se eu fizer isso mudar aqui. E eu pus isso ano passado nos exercícios dos alunos, errava tudo. Porque eles, na hora, eles esqueciam que tinha menos aqui, vai alterar aquele menos. Agora, desse jeito fica mais fácil, por quê? Porque se eu copiar a inequação na linha de baixo, cancelando os denominadores, tá? Se eu cancelar os denominadores, tá certo? Eu tenho uma inequação mais fácil. Concorda? Essa inequação, o que é mais fácil que aquela? Reduzir a equação e trocar por uma mais fácil. Eu pego essa aqui, jogo ela lá fora, ponho essa, jogo ela lá fora, ponho essa aqui. Aí vamos aplicar atributivo. Esse, 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 esse. Chuveirinho, tá? Vamos mandar pro chuveiro, bicho. Sabe isso, Rem? Equação? Depois você ajuda ela, Gabriel, porque... Mirel, você sabe? Sabe, ó. Então, vamos pra minha aula, eu passo só pra você que sabe. Depois vocês ensinam, porque é importante, viu, Gabriel? Me ajuda, ó. Então, 15 vezes x, 15 vezes x. 15 vezes 3, 45. Menos 10 vezes x, menos 10x. Menos 10 vezes mais 9. 6 vezes 2 vezes 12x. 6 vezes menos 1, menos 9. Agora, o que que eu vou fazer? Tudo que é x, pra cada igual. Então, 15x, menos 10x. E o 12x passando menos 12x, concorda? Que eu mudei de lado igual ao outro sinal? Agora, o menos 6 fica quietinho ali. Esse mais 45 e menos 20, eu passo pro segundo menos. Vocês perceberam que se fosse igual, até aqui não teria nenhuma diferença? Eu podia trocar isso tudo por igual. Ia dar no mesmo. Eu vou até pôr de uma outra cor, tá? Porque se fosse igual, seria... Isso aqui não mudaria nada até agora. Tá? E na outra linha também não. Na outra linha, 15 menos 10, 5. 5 menos 12, menos 7x. E aqui, menos 6, menos 5, menos 51, menos 71. É isso mesmo? Parece que é quantas contas, certo? Me ajuda a gente cair ali. Tá abrindo? Tenta vendo se eu tô vendo. Certo? Tá certo? Então, beleza. E agora, não tá começando o problema negativo? Tá. Fala pra mim. O que é maior? 5 ou 3? E o que é maior? Menos 5 ou menos 3? 3. Notou que o sinal inverteu? Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, eu vou inverter esse sinal. Maior vira menor, menor vira maior. Se tiver igual, isso aqui vai ficar 7x maior ou igual a 71. Então, x é igual, maior ou igual a 71. O conjunto de solução de uma inefação é meio padronizado. Só um minuto pra eu pôr a solução. Solução é assim, tá abrindo? X pertencem aos números reais, tá o quê? E sempre vai pôr, tá? X maior ou igual a 71. Certo. Tá? Essa parte aqui, ó. É onde que muda a solução. Pode falar? Desde uma vez, tipo, eu tô procurando uma conta lá na escola, o professor ficou grave com ela. Porque não era pra fazer desse jeito. Aí ela pegou aqui, porque eu falei... Aí ela pegou aqui, porque você vai dar o mesmo resultado, só que eu não sei, porque eu não vou lá, que eu não vou deixar a gente... Virou o cambalhão. Que oração? Só pra gente fazer um intervalo. 10 minutos. Qual a oração? Vamos fazer um intervalo de 15 minutos só? 20. Até 10 e 10. Pode ser? 9 e 10. 10. 10. 10. 14. 15.